E aí, missionário! Paz e bem ao seu coração! Aqui quem você fala é claro, Jadson Cantuária. No vídeo de hoje eu quero te trazer uma reflexão básica. Qual é a finalidade da família? Esse texto, por exemplo, se eu te perguntar qual é a finalidade desse texto, você vai me responder. A auxiliar a pessoa na oração do Santo Rosário. É exatamente isso. Você usa as bolinhas aqui pra você não se perder nas orações. Essa é a finalidade do texto. Tem muita gente que usa o texto pra quê? Pra fazer de colar, pra fazer de pulseira. Mas a finalidade do texto é auxiliar o ser humano na oração do Santo Rosário. Mas qual é a finalidade da família? Hoje pela manhã eu estava assistindo um vídeo do Padre Paulo Ricardo que intitula-se A Mão Invisível que Destrói as Famílias. Esse vídeo, o Padre Paulo Ricardo, ele mostra como que a Revolução Industrial ela conseguiu mudar a mentalidade do ser humano em querer buscar tanto dinheiro que esquece a família. E ele diz que antes do século XVII as pessoas sonhavam em ter família. Mas depois do século XVII, com essa Revolução Industrial, as pessoas sonhavam em ter dinheiro. A família foi trocada por uma empresa pra você buscar lucros e buscar dinheiro. E é claro que essa Revolução Industrial foi muito importante. Só que as pessoas têm esquecido a finalidade da família. E essa reflexão trouxe muito, muito algo forte no meu coração. Porque, será que como é que eu estou vivendo? Será que como é que eu estou querendo me entregar pra minha família? Eu estou querendo buscar uma estabilidade financeira primeiro pra depois ter uma família? Então, qual é a finalidade mesmo? É ser rico? É buscar uma estabilidade financeira? Ou buscar uma estabilidade familiar? E aqui está a reflexão. A finalidade da família não é ter um romance entre um esposo e uma esposa. A finalidade da família não é o entretenimento entre o homem e a mulher. A finalidade da família não é a diversão. A finalidade da família é a promi. A finalidade da família é fazer com que uma criança que nasça, ela possa estar ali sendo educada por, sei lá, 10, 15, 20 anos. Pra que um dia ela possa viver a sua vida sozinho e, quiçá, buscar o céu. Essa é a finalidade da família. E vivendo essa atmosfera que eu estou vivendo esses dias com o Lucas, eu pude entender isso bem. Eu pude entender que a união estável, que o direito vai dizer isso, ela existe pra que a criança possa crescer e ela possa se desenvolver pra um dia ela ir pro céu. Pra um dia ela estar estável na sociedade. Essa é a finalidade da família. É você criar um ambiente estável pra ver a promi, pra ver a criança, pra ela ser cuidada, pra ela ser amada e pra ela ser cada vez mais incentivada a chegar ao céu. E muitas vezes nós temos nos perdido. Nos perdido nesse sentido de que é preciso buscar uma estabilidade financeira pra que eu possa ter um filho. É preciso eu ter uma estabilidade financeira pra me casar. Não. A família, ela já é estável. O amor entre o homem e a mulher, ela já é a união estável que dá garantias para uma criança crescer. É claro que você não vai deixar de buscar um bom salário, você não vai deixar de buscar uma estabilidade financeira só porque você está buscando a estabilidade familiar. Não. Uma coisa não tira a outra. A questão é que às vezes nós esquecemos da estabilidade familiar, nós esquecemos da união estável, nós esquecemos da família para buscar somente uma estabilidade financeira. E essa é a mão invisível que tem acabado com as famílias. Se você teve curiosidade desse vídeo, eu vou deixar aqui o link da descrição. O vídeo é um vídeo de 42 minutos do Pário Palmo Ricardo. E eu fiz esse vídeo aqui mesmo só pra incentivar você a assistir esse vídeo do Pário Palmo Ricardo. Assista esse vídeo. Ele vai abrir o seu horizonte quanto a sociedade como um todo e também quanto a família. Qual a finalidade da família? Se você ficou até aqui, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações e compartilhar esse vídeo com mais pessoas. Deus abençoe você e até o próximo vídeo. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, alegria estarmos juntos no dia de hoje, dia de São Pio X e tratarmos desse assunto que é a família. Claro, nós já tratamos de família aqui no nosso site muitas vezes, mas hoje eu gostaria de juntar um pouco as peças do quebra-cabeça, pra você entender qual é a mão invisível que está destruindo a família. Não, não se trata de apresentar pra você uma teoria da conspiração de que existe algum quartel general em algum lugar do planeta, num bunker secreto, lá no Polo Norte, onde as pessoas estão tramando as coisas. Nada disso. Nada disso. Trata-se de nós compreendermos dentro da evolução histórica da humanidade porque é que nos últimos quatro séculos a família está sendo delapidada, destruída sistematicamente. E qual é a causa eficiente, ou seja, o que é que está realizando isso tudo e, não somente, o que nós podemos fazer para deter essa deterioração da família, especialmente da minha família, da sua família, que é o que realmente interessa pra nós. Vamos, então, fazer esse programa e esse programa eu quero que seja realmente um programa que você divulgue e divulgue para, sobretudo, os casais jovens, aqueles que querem se casar, que tem um projeto de futuro, para que não entrem dentro dessa dinâmica de destruição. Eu vou começar, né, de todas as razões e colocações, assim, improváveis, eu vou começar com um gráfico de economia, né, ou seja, você tem aqui o nosso pessoal, a equipe vai colocar pra vocês, né, um link onde você pode acessar um gráfico semelhante a esse. Esse é um gráfico muito comum, você pode encontrar em diversos sites na internet, basta você acessar um site de história da economia. O que é que este gráfico mostra? Ele mostra a renda per capita, ou seja, por pessoa, desde o ano mil antes de Cristo, que está aqui, aqui está o ano zero, e vai tudo mais ou menos estável, como se fosse quase um platô, uma plataforma, até que finalmente, né, por volta do ano mil e setecentos, o gráfico dispara e dispara de uma forma, digamos assim, medonha, a coisa é impressionante, é skyrocket, o negócio é, realmente dispara e você se pergunta o que é que aconteceu? Ou seja, se a renda per capita era esta e você tinha aqui uma espécie de continuidade, o que é que houve na humanidade, né, há três, quatro séculos atrás, que provocou que a renda aumentasse, 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 aumentasse e não parou de aumentar até hoje? É aquilo que nós chamamos de revolução industrial, ou talvez, seria mais adequado, né, revolução financeira. Você pode olhar na internet, financial revolution, a financial revolution aconteceu exatamente, mais ou menos, no mesmo período em que nós tivemos o início da revolução industrial, essa revolução financeira. Por que é que eu estou falando desta revolução financeira? Por que isto mudou a forma de as pessoas viverem? Ou seja, a humanidade, durante séculos e séculos, ela não tinha esta hipnose que nós temos hoje com o dinheiro. Foi exatamente por causa deste ponto aqui, de revolução industrial e revolução financeira, que nós vivenciamos as duas grandes ideologias, digamos assim, políticas, que parece para nós tão óbvios que o mundo, a história da humanidade sempre se dividiu nesses dois partidos, a esquerda e a direita, né, ou seja, tem aqueles que procuram a distribuição da renda, os socialistas, os socialistas ou marxistas ou comunistas ou como você queira chamar, e do outro lado, aqueles que é o empresariado, ou seja, então nós temos essa briga, né, esta briga constante entre empresários e trabalhadores e aqui está o mundo moderno. No mundo moderno nós temos os partidos políticos que ajudam essa dinâmica empresarial capitalista ou os partidos que vão contra essa dinâmica empresarial e capitalista e que são mais distribucionistas e estão mais preocupados, digamos assim, com uma distribuição da renda, pelo menos essa é a ideia que eles querem transmitir para as pessoas e assim está explicado o mundo moderno. Mas a gente não para para se perguntar por que as coisas não eram assim antes, ou seja, esse gráfico está mostrando que algo mudou a humanidade e o que mudou na humanidade é que hoje, hoje, se você for pegar um cidadão médio do planeta, quase que a totalidade dos cidadãos do planeta, você vai ver que as pessoas vivem para trabalhar, vivem para aumentar a sua renda, vivem para ganhar dinheiro, vivem para ganhar dinheiro. Você vai dizer, mas padre, antes não era assim? Resposta, não, não era assim. Ou seja, nós vemos os gráficos econômicos e não somente os gráficos econômicos, os relatos históricos onde as pessoas trabalhavam, é evidente, mas elas se preocupavam com muito mais coisas. Por exemplo, se você for pegar a sociedade medieval, havia muitos dias santos e feriados, muito mais do que hoje. Por quê? Porque as pessoas queriam tempo também para não somente descansar, mas para rezar, para celebrar, para se dedicar a Deus. As pessoas, as pessoas, as pessoas iam à igreja, as pessoas se preocupavam com a salvação das suas almas. Eu não estou dizendo aqui, pintando para vocês um quadro idílico, um paraíso, dizendo que a Idade Média não havia problemas, nada disso, mas eu estou dizendo que houve uma época em que a humanidade não vivia atrás do dinheiro. Houve uma época em que a humanidade, por incrível que pareça, por estranho que possa ser para nós que vivemos embebidos com essa hipnose monetária o tempo todo, houve um tempo em que as pessoas queriam ter famílias.